Tranquilamente, e o Havaí criou uma boa chance, uma chance muito boa que o goleiro Felipe conseguiu fazer a defesa no chute do Willian e depois teve um bate-rebate na área. A gente tá vendo a falta de intermediária, a bola boa pro zagueiro rebater tranquilamente. O zagueiro do Havaí se complicou, o Pedro Vitor não se complicou. Bateu firme com a perna esquerda, tirando do goleiro Léo. É bom jogador o Pedro Vitor, se movimenta bem, mas entre as peças de ataque do Corinthians, quem me chama mais atenção é o Léo Jabá. E a gente já vem pra um jogo como esse, preparado pra ver qualidade no Léo Jabá, porque ele já é falado há algum tempo. Até se for o gol, a gente viu agora há pouco o gol mal anulado, tava atrás da linha da bola. Destrou desde o início, em relação ao Havaí, uma superioridade técnica muito clara. É um time com jogadores melhores e com boa organização. Você tem, como eu disse, o Léo Jabá na frente, Renan Areias, como um primeiro volante de qualidade, que aparece pra sair eventualmente, e que tem pegada pra ajudar o time na marcação. É um jogador de seleção sub-17 e, por isso, ele passa uma tranquilidade, uma estabilidade muito grande pra defesa corintiana. O Havaí tem seus valores também. Acho até que o principal jogador do time na campanha até aqui, o William, recebeu muito poucas bolas lá na frente. É um jogador que fica perto demais do gol adversário. Às vezes tem que voltar um pouco mais e entender também que é preciso participar do jogo, principalmente quando o time não consegue criar tanto. E o Corinthians, aproveitando-se de uma instabilidade defensiva do time do Havaí, conseguiu marcar os seus três gols. Os gols que dão uma vantagem muito clara ao time, pensando agora no segundo tempo. O Emerson vai ter que, primeiro, tentar levantar o moral do time dele, o treinador do Havaí. Foi zagueiro, inclusive, jogou em várias equipes de futebol brasileiro, Botafogo, Cruzeiro. Ele vai ter que, primeiro, conversar com os jogadores e tentar fazer com que eles voltem pro jogo. Tentar acertar a casa na defesa, a concentração tem que aumentar, o time tem que ficar mais com a bola e pensar em um gol de cada vez. Quando você olha pro placar 3x0 pro adversário, Jaime, você volta desanimado pro segundo tempo. Você tem que pensar que daqui a pouco pode estar 3x1, 3x2 e aí você vai estar por uma bola de buscar um empate. E quando o Havaí teve a chance de fazer o gol, o Felipe apareceu bem. Trabalhou muito bem o goleiro do Corinthians, que foi decisivo nas quartas de final nos pênaltis contra o Atlântico. Falar em pênalti, o pênalti que resultou no segundo gol do Corinthians foi pênalti, não há muita dúvida. O Guga derruba o lateral do Corinthians, o César. E o Corinthians ainda chegou logo no finalzinho, um pouquinho antes dos acréscimos, aos 40 minutos do primeiro tempo. Que lançamento do Moreste, hein? Ao seu terceiro gol, num lançamento primoroso, que chegou e encontrou bem o Bilu, que é um jogador de meio campo. Tem que, primeiro, pensar em marcar pra depois sair e se apresentou como se fosse um ponta pela direita. É um time fluido, um time, pra mim, mais maduro e o time que mais me impressionou na taça BH até aqui, esse time do Corinthians.